Olá turma, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Gildânia, então corre lá, pegue a sua apostila, lápis e borracha para começarmos. Hoje entraremos no capítulo 4 da apostila, né? Então abra a sua apostila na página 84, no capítulo 4. Falaremos sobre o tempo. O título deste capítulo diz assim, ó, que tempo louco, né? E logo de cara nós temos aqui a imagem do mapa do Brasil, né? Então vamos analisar. Logo de cara, esse mapa nos mostra o tempo nas variadas regiões do nosso país, né? Aqui na região norte, nós percebemos que está ensolarado. Assim como também na região nordeste. Já na região centro-oeste e sudeste, está nublado. E na região sul, como diz aqui a legenda, está chovendo, né? Muito bem. Então vamos avançar na página 85. Na página 85, vamos analisar todo o contexto. Nós temos aqui personagens, né? Quem são esses personagens? O que que eles estão fazendo? Né? Tem uma bancada aqui. O que que está escrito nessa bancada? Do que se trata tudo isso? Então nós temos aqui dois homens, que certamente são jornalistas, né? Estão em uma bancada que diz assim, ó, jornal. Então certamente eles estão apresentando a um jornal. O primeiro jornalista aqui, ó, nesse quadrinho, diz assim para nós, ó. Bom, boa noite. A previsão para amanhã nas regiões norte e nordeste é de sol forte com temperaturas elevadas. As regiões centro-oeste e sudeste provavelmente terão um dia nublado. Então, enquanto na região sul haverá chuva e temperatura deve cair. Muito bem. Então o jornalista segundo aqui diz assim, ó. O número de casos de dengue, zika e chikungunya tem diminuído. Entretanto, não podemos nos esquecer de cuidar do ambiente ao nosso redor. Então o que que eles estão fazendo? Né? O primeiro aqui está falando sobre o tempo, a previsão do tempo. E o segundo jornalista já está se referindo a alguns tipos de doença, né? E aos cuidados do meio ambiente. Muito bem. Aqui nós temos as atividades de número 1, 2 e 3. Vamos ler para poder respondê-las. Acompanhem aí na apostila de vocês. Essa é uma resposta pessoal, né? Então você vai analisar se você já assistiu alguma previsão do tempo em algum jornal e vai responder. Número 2. Quando uma pessoa está com frio, todas as outras também estão. O que que você acha? Quando você está com frio, será que a sua mamãe ou seu papai também estão com frio? Sim ou não? Número 3. Você sabe o que são dengue, zika e chikungunya? Qual é a relação entre as chuvas e o aumento do número de casos dessa doença? Então, você pode abrir um diálogo aí com quem está com você, fazendo a atividade, com a sua mamãe ou seu papai, né? E questioná-los sobre o que que é dengue, zika e chikungunya, né? Para que você possa entender melhor e fazer as suas perguntas, certo? E assim responder a atividade de número 3. Muito bem, avançando a apostila na página 86 agora. Aqui na página 86, nós vamos falar sobre vários instrumentos que analisam e preveem o tempo em todas as regiões do nosso planeta, certo? Então, aqui nós temos a estação meteorológica, que é essa imagem aqui onde a prof está mostrando, ó, estação meteorológica. Logo aqui embaixo, nessa imagem do meio, onde a prof está apontando, nós temos a boia meteorológica. E aqui as últimas imagens da página, nós temos o balão meteorológico e um satélite artificial, né? Então, vamos realizar a leitura da página para que nós possamos conhecer cada um deles. Acompanhe aí na sua apostila. Diz assim, ó, os cientistas contam com a ajuda de vários instrumentos para realizar a análise e para prever o tempo em todas as regiões do nosso planeta. Então, veja que interessante, né? Os cientistas utilizam vários instrumentos para analisar e prever o tempo das regiões do nosso planeta. Estações meteorológicas, ó, estamos falando desta imagem aqui. Estações meteorológicas em várias partes do mundo medem a velocidade dos ventos, a pressão atmosférica, a umidade do ar, a possibilidade de chuva e sua quantidade, entre outros fatores climáticos. Olha a importância da estação meteorológica. Em terra firme, ficam perto de aeroportos para garantirem também a segurança dos voos. Então, muito importante a estação meteorológica. Conhecendo agora a boia meteorológica. No mar, boias e navios de todos os tipos captam informações meteorológicas. Aviões também podem, também fazem esse papel quando em voo, mas apenas os balões meteorológicos conseguem captar as mesmas informações em altitudes mais elevadas. Então, ó, essa é a função da boia meteorológica. Agora vamos falar sobre os satélites. Satélites, esse aqui onde a prof está apontando. Satélites ao redor da Terra também são fontes de informações desse tipo, uma vez que fotografam o planeta a partir da sua atmosfera e detectam a movimentação das nuvens e a quantidade de vapor da água. Olha a importância do satélite. Agora, balões meteorológicos. Todas essas informações são enviadas para a Organização Meteorológica Mundial, OMM, que analisa os dados. Equações matemáticas e físicas ajudam a prever a localização de nuvens carregadas em outras informações que são distribuídas a todos os países. Então, muito bem, olha a importância de tudo, né, de todos esses instrumentos meteorológicos, né, para que nós possamos prever o que pode acontecer com o tempo do nosso planeta. Muito bem, avançando na página seguinte, página 87. Na página 87, nós temos algumas atividades que vocês vão responder. Vamos lá, então, ó. Essas previsões podem se mostrar certas ou erradas. Nem tudo o que a OMM diz, né, Organização Meteorológica Mundial, prevê, acontece. Nem tudo o que eles preveem, nem tudo o que eles dizem, acontece. Por quê? Porque existem pequenos erros de cálculos e de aproximação. Logo, pessoas que não estudam as mudanças climáticas precisam se garantir. E não acreditar somente na previsão do tempo para saber como será o dia. Deste modo, poderão levar guarda-chuva ou um casaco ao sair de casa, se houver alguma possibilidade de chuva ou frio. Número 1. Quais sinais da natureza indicam se vai chover ou fazer sol? Compartilhe seus saberes com seus colegas. Então, você pode compartilhar o seu saber aí com quem estiver ajudando você na sua atividade. Tá bom? Número 2. Como está o tempo hoje na região em que você estuda? Você acha que amanhã será parecido? Como está o tempo hoje? Você acha que o tempo de amanhã será o mesmo tempo de hoje? Número 3. Número 3, a letra A, B, C e D, são respostas pessoais. Então, você que vai analisar e vai dar a sua resposta sobre aquilo que você acha ou acredita. Número 3. Sobre a região em que você vive, responda a estas questões. Letra A, há uma época do ano em que chove mais? Se sim, você sabe qual é? Letra B, há uma época mais quente durante o ano? Se sim, você sabe qual é? Letra C, qual época do ano é mais fria? Letra D, em quais épocas do ano chove menos? Letra D, em alguns locais do mundo, como por exemplo na costa leste dos Estados Unidos, furacões podem ser presenciados frequentemente. Além da destruição das cidades, com os fortes ventos, as chuvas podem provocar enchentes e desabamentos de terra na região afetada. Muito bem, aqui agora nós temos a atividade número 4. Qual é a importância de conseguirmos prever, por meio da meteorologia, a chegada de furacões e tempestades? Olha, isso é extremamente importante, porque assim a população é informada sobre a chegada de fortes tempestades ou furacões. E daí as pessoas podem se proteger melhor e tomar todas as medidas recomendadas para esse tipo de situação, podendo assim salvar as suas vidas e se organizar melhor com relação a isso. Então, por isso é extremamente importante prever o tempo, sobre o que vai acontecer, sobre as tempestades, furacões, para que nós, seres humanos, possamos nos defender e achar uma saída, uma forma para que nós possamos nos defender do tempo. Por exemplo, eu vou para a escola hoje, mas eu já sei que no horário em que eu for para a escola vai estar chovendo. Então, eu já sei que eu devo carregar uma sombrinha, ou um casaco, ou uma capa de chuva, né? Então, é essa a importância de sabermos a previsão do tempo. Nós temos aqui, observe as imagens. Nós temos aqui duas imagens. O que que você vê nessa primeira imagem? O que que tem aqui? E na segunda? Então, na primeira imagem, nós temos uma pele arrepiada, né? Na segunda, nós temos uma pele suada. Pois bem, o texto diz assim. A imagem da esquerda, que é essa, mostra uma pele arrepiada. A da direita, mostra uma pele suada. Ambas as situações acontecem com todos nós, em algumas circunstâncias. Muito bem. Na número 1. Geralmente, como está o tempo quando nos arrepiamos? Como que você acha que está o tempo quando nós nos arrepiamos? Quando está frio, ou quando está calor, quando está nublado? Como que você acha que está o tempo quando essa sensação acontece? Número 2. Geralmente, como está o tempo quando suamos? O que que você acha? Está frio? Está calor? Está muito quente? Está muito frio? Número 3. Em algumas dessas situações, algumas dessas situações podem acontecer, mesmo que o tempo não esteja como você descreveu anteriormente? Descubra sobre isso com os seus colegas. Como não é possível discutir com os colegas, você pode falar com quem estiver aí do seu lado, te ajudando a fazer a lição. Né? Sua mamãe, papai, tia, avó, tá bom? Número 4. Número 4, nós temos aqui uma tabela. Olha, número 4 diz assim. Como estão se sentindo hoje os alunos e a professora em relação à temperatura? Então, ó, como não é possível fazermos ou sabermos como os nossos colegas estão, nós vamos fazer essa pequena pesquisa aqui com a nossa família. Tá bom? Você vai fazer com a sua família e o coleguinha vai fazer na casa dele com a família dele. Então, aqui, ó. Faça uma pesquisa em sala de aula e anote os resultados da tabela. Então, faça uma pesquisa aí na sua casa, com a sua família. Tá bom? Então, você vai anotar aqui as sensações de cada um. Por exemplo, você vai lá na sua mamãe e vai perguntar pra ela como que ela está se sentindo hoje. Se ela está sentindo muito frio, frio, normal, calor ou muito quente. Aí, a resposta dela, você vai colocar o nome dela aqui. Ok? Vai lá no seu papai, faz a mesma pergunta. Então, você vai fazer uma pesquisa e anotar o nome de cada um aqui na tabela de acordo com a sensação térmica de cada um. Feito isso, você vai partir pra atividade de letra B. Você vai fazer um gráfico representando todos os seus resultados. Tá? Então, você vai ver lá quantas pessoas respondeu que está com muito frio. Se duas ou três pessoas responderam que está com muito frio, você vai subir, vai fazer o seu gráfico até aqui, ó, no número 2. Você vai subir uma barrinha até o número que corresponde à quantidade de pessoas. Se nenhuma diz, você não precisa subir nenhuma barrinha. Quem está com frio? Se cinco pessoas disseram que estão com frio, então você vai subir a sua barra do gráfico até aqui, a número 5, ó. Certo? Normal, aí quente, muito quente. A teacher já fez a pesquisa aqui, já fiz a pesquisa aqui na minha casa com a minha família. E eu vou mostrar pra vocês como que ficou a minha pesquisa e o meu gráfico. A pesquisa da prof ficou assim. Aqui na minha casa, a Luana está com frio. Está com muito frio. Quem está com frio? A Lorena, a Mariana e a Rafaela. Quem está normal? O João Vitor e o Pedro. Quem está com calor? A Maria, a Letícia, o Paulo e a Gabi. E quem está com muito calor? A Joana e a Fernanda. Então, através de todo esse resultado da minha pesquisa, a prof já fez aqui o gráfico. Olha aqui, ó. Muito frio. Apenas uma pessoa está com muito frio. Então, eu subi só uma barrinha. Quem está com frio? Apenas três pessoas disseram que estão com frio. Então, eu subi a minha barrinha lá no número 3. Normal, apenas duas pessoas disseram que estão normal. Então, eu subi a minha barrinha lá no número 2. Quente. Quem está sentindo calor hoje? Então, ó. Uma, duas, três, quatro pessoas estão com calor. Então, eu subi a minha barrinha lá no número 4. Quem está sentindo muito quente, muito calor? Apenas duas pessoas. Então, eu subi a minha barrinha lá no número 2. E é assim que vocês vão fazer o gráfico de vocês, ok? De acordo com a pesquisa. Então, essa pesquisa vocês podem fazer aí. Podem mandar foto para a prof, tá? Pelo WhatsApp para que a prof possa estar corrigindo, ok? Seguindo, nós temos a atividade ainda de letras C e D. Letra C. Segundo sua pesquisa, todos estavam com a mesma sensação térmica no momento da pergunta? Então, você vai responder. Todos estavam sentindo a mesma sensação térmica? Todos estavam só com calor? Ou todos estavam só com frio? Você vai responder aqui. Nós temos uma palavrinha em destaque, sensação térmica. O que é sensação térmica? Nós temos o glossário aqui que vai explicar para nós. Como percebemos, ó, sensação térmica. Como percebemos a temperatura exterior. Então, é como nós estamos sentindo a temperatura de fora, temperatura do tempo, né? Sensação térmica é como eu estou sentindo. Se eu estou sentindo frio, calor, se eu estou com muito frio ou com muito calor, tá? Letra D. O que pode influenciar a sensação térmica de cada pessoa? Compartilhe as suas ideias com seus colegas. Ou seja, compartilhe as suas ideias com a sua mamãe, o seu papai, a sua avó, a tia, quem estiver aí com você. E responda a atividade letra D. Ok? Então, é isso, turma. Esta foi a nossa aula sobre o tempo, tá? Respondam todas as atividades. E eu encontro vocês na próxima aula. Beijos e até breve.